Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde É isso aí, acabamos de fazer aqui as EX14 Ele chegou aqui, eram 9 horas da manhã Não temos o gabarito nem nada, fizemos na moto Olha o escapamento original dele aqui E as duas ponteiras, olha o tamanho Aí fizemos um 4 em 1 full De detalhe, acompanhando o desenho da motocicleta Ficou perfeito, se mandasse fazer Na fábrica eles não teriam feito Então, para exemplo, é uma moto 2011, se eu não me engano Muito legal Vamos lá no test ride Ela tem ABS E acho que não tem mais nada Então você tem uma moto especial Acho que é uma moto exclusiva, especial Você não vê na rua todo dia, toda hora Não são as pessoas Que tem até habilidade para mexer No escapamento desse Pode trazer aqui na Thales Capes Você não vai passar mal Não vai passar raiva com a sua moto Vai ser tratada com todo carinho Como todas são É que tem motos mais exclusivas Mais detalhes Mais delicadas E Fiorino, hein Quer que afasta aí a Fiorino? Vai É isso aí, vamos lá Ai ZX14 ZX14 É braba e é pesada E é... Meu Deus do céu Cacete Estou velho já para essas motos, hein É Porra nenhuma Tá de brincadeira Obrigado, Roberto Espera ficar livre Obrigado Então é isso aí, pessoal Tufão quer vir na garupa Não quer que eu vá embora Safadinho Tufão sem vergonha É isso aí, pessoal Todo cuidado com a moto dos outros É pouco Desculpa A posição de dirigir dela é Extremamente racing Então é uma... Kawasaki ZX14 Escapamento full 2 polegadas e meia Tem um DB killer Opcional O cara tira e coloca quando ele quer E vamos lá De novo o ZX14 Esse mês aqui já é a segunda Né Uma moto que é tão rara assim Porra Quer dizer O cara entende de ZX14 Hein, mano É muito forte Caralho É muito da fortuna, mano Ah, explode, filha O torque dela é monstro Bota um foguete, mano Cê é louco Se mete a mão mesmo Segunda pra frente Fudeu, mano Caralho É muito forte Que moto louco Queimando Obrigado Obrigado, meu Deus Por me dar essa oportunidade Só eu sei E ela levanta a frentinha E vai embora, mano Vai que vai Nem buzinei no posto Até me já esqueci Ela é um foguete a moto, hein, mano Quando ela abre É que eu pariu, mano Que foguete Que foguete Foguetão Foguetão Ó o corpo de bombeiros Aí sim, mano Ela é muito pesada Muito cuidado Vixe E aí, Anacana Obrigado, meu velho Que nave Vai Aqui quero ver, filhão Primeira Corte Segunda Acabou Tira a mão E aí, Anacana Bom dia Bom dia A cidade de Capitão Você tava filmando Ai, para aí Que vergonha Que eu tenho Vai Opa Olá, aniversariante Do mês E aí, Giovana Tava só passeando Então é isso aí Vamos que vamos Vamos Ah, você também Quer Ai, caralho Puta que Que cachorro Mais mal Você acha que eu não ia fazer o carinho Nem você Hein Olha o chumentinho E aí, chumentinho Como é que é Eu sou o chumentinho Eu tô quente pra caramba Titio É isso aí Vambora É isso aí, pessoal Valeu Valeu Até o próximo vídeo Valeu pelo rolê Parabéns pela moto E pode mandar os caras vim Que a gente faz na hora Valeu Abraço Tchau 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 Tchau